Música Arrumou, rolou, chegou, vai bater, vai bater, vai bater, bateu! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians, boa jogada do Rony, vai rolar para o chute, a gol! Adson! O Mendoza está aqui pelo meio, chegou na cobertura o Jorginho, cruzamento feito, toque de cabeça para o gol! Fagner do Fagner para o Adson, dominou a batida! Está só acompanhando mais uma vitória do time do campeonato brasileiro, nesse momento assumindo a liderança. O Corinthians chega com o piton, faz o cruzamento, Adson de cabeça! Gol! E está no Brasil inteiro, ajudando ali a defesa do time do Muralha, cruzamento feito, bora na área! Foi lá em cima, conseguiu o corte na primeira jogada, voltou para o Raul Gustavo, o chute do Adson! Gol! Vacilo, não precisa pensar muito, bate firme, bate forte, bate para o fundo do gol! Juliano, abertura na direita, Rafael Ramos, vem o cruzamento para o Adson! Gol! 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 Do! Legenda Adriana Zanotto